Salve gurizada, vocês estão bão? Bom dia, boa noite, boa tarde. Estou contente hoje. Domingão, 8 horas da manhã. Estou contente pra caramba hoje. Vocês nem acreditam. Vocês nem acreditam, gurizada, vocês nem acreditam. Chegou o grande dia. Hoje é o dia que a gente vai começar a reforma do 180. Lembra no episódio que eu falei pra vocês que a gente ia reformar? Chegou o dia daqui, ó. Estou andando com ele aqui. Estou indo pra oficina com vários camaradas lá. Vocês vão acompanhar. Eles vão ajudar hoje na primeira etapa. E eu estou ansioso. Ansioso, ansioso, ansioso. Mas é isso aí, gurizada. Espero que vocês curtam. Acompanhe esse vídeo aí. Hoje vai ser sua primeira etapa, né? Então, mas vocês vão acompanhar passo a passo como que a gente vai fazer a reforma. E eu vou mostrar alguma coisa pra vocês agora. Espera aí. Gurizada. Não sei se dá pra ver por causa do reflexo, mas olha aí, ó. Ar-condicionado. Tá tendo. Arrumei o ar, gurizada. Depois de muitos anos. Depois de muitos anos aí, ó. Olha o vidrão aqui, ó. Tudo fechadinho. E o bagulho geladinho. Oh, coisa maravilhosa. Cê é louco. Graças a Deus. Agora o carro tá documentado. Chacainzão, ó. Chacainzão. Praticamente dois anos. Tudo certinho, gurizada. Imposto pago. Ar-condicionado tá tendo. Agora vai entrar pra reforma. Mano, cê é louco. Quem acompanha eu e no canal aí já sabe que esse aqui é meu xodózinho. Que eu tenho uma paixão por esse 180 aqui. E, mano, sem explicação. Sem explicação. Hoje ele vai entrar pra reforma, mano. Vai entrar pra reforma. Vai ter... Depois da reforma vai ter uns episódios a mais. É... Que eu acho que... Vou soltar o spoiler pra vocês. Eu acho que eu vou baixar a Sky. Eu vou baixar um pouquinho mais. Entendeu? E... E é isso aí, gurizada. Cês vão acompanhar o passo a passo. De todas as etapas da reforma. Entendeu? Cês vão acompanhar todas as etapas da reforma. É... Decidi que chegou a hora da reforma dele. E depois de muitos anos eu acho que tá na hora de mudar a cor dele. Cês tá ligado, né? Que eu sou pirado no vermelho, né? Então... Mas... Chegou a hora de mudar. Às vezes mudança na nossa vida é preciso, né? A cor... Eu só vou revelar pra vocês no dia que ele estiver pintado. Enquanto isso, vocês não... Eu vou deixar vocês na surpresa. Deixa nos comentários aí que cor que vocês acham que eu vou pintar o carro. É... Alguns amigos meus mais próximos já sabem da cor. Mas eu peço que esses amigos mais próximos não comentem a cor, por favor. Deixa o povo chutar aí. Quem acertar, eu vou dar um jeito de dar um adesivo. Uns adesivos aí da Drift Hunter, da oficina. Pode ser no Brasil, pode ser no Japão. Se acertar de primeira, eu vou dar um jeito de... De dar um adesivo pra vocês. Beleza? É essa aí, gurizada. Já estamos chegando a oficina. Nossa, três minutos eu tô aqui enchendo... Falando um monte de mentira pra vocês. Vou parar de mentir um pouquinho. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Até o porta-malas que nunca funcionou, velho Gurizada, nunca ficou assim Nós tiramos o aerofólio, ó Começamos a depenar ele Gurizada, o 180 Depenado é a coisa mais feia do mundo Ó, já tirei as rodas Olha isso, gurizada Mano, ó Vocês viram aí na Time Lapse, ó Tô desmontando tudo pra reformar Tirei, ó A dianteira Mano, aqui, ó Tudo aqui pra vocês, gurizada Vê, ó Todas as peças Dianteiro, traseiro Aerofólio, lateral Tudo, mano Pra vocês verem Isso é louco É isso aí Segue a desmontagem Vamos hoje A meta é lixar e passar fundo, gurizada Olha isso Meu Deus do céu Olha com a roda dianteira E olha sem roda Mano, olha Meu Deus do céu Ô, gurizada É sério Dá até nojo de olhar o carro Daquele jeito ali, véi Nossa senhora Acompanha aí, mano Vocês vão acompanhar Hoje é um vídeo Só pra registrar pra vocês Todas as etapas Que a gente tá fazendo Nessa reforma E é isso aí, gurizada Acompanha aí Seguinte Já Lixado, lixado Lixado Mano Tá no pelo, mano Mas é o mesmo padrão É Mesmo padrão Esse daí É top igual E é até mais caro É, carnauba Que eu não sabia Quem que vendia Aí eu comprei aquele ali mesmo O que? Esse daqui É mais caro que da Vonix É, eu descobri depois Ó Juliana Deu talento aqui Poliu ele ontem Higienizamos Aí agora a Juliana Tá passando a carnauba É Mais um finalizado Se liga Mano Deu zero Verado Tá lento Aí tá aqui agora A assada do 180 Mano Os guris tão tirando aqui Ó O 180 original Que tem essa merda Desse adesivo aqui Ó O Baraka molou Só a espátula De vencer Tinta Daí Diogo Daí Agora vai Isso aqui não vai deixar pra depois Mas ó Mano Olha a altura Ó a gurizada Você viu aqui? Essa é a meta Que eu coloquei o macaco lá Olha aqui Não Olha isso Na hora que nós tirar Eu vou dar Eu vou dar Desbastar dentro Né? Aí sim Essa é a meta Mas Tá pegando tudo Você vai tirar aqui Você vai deixar só a casquinha Vou deixar só a casca Literalmente Tá vendo? Mas Não Não dá pra Vai ter que ser Vai esterçar Você vai arrancar É tudo fora Na verdade Acho que tem que ser Um dedo mais alto só É Aí dá Tá vendo? Vai ficar chique assim Não fica? Fica Meu sonho Mas e se eu cambar um pouquinho mais? Putz Não camba mais Tá Mano Pô Tô querendo assim Véi Tá tudo lixado Gurizada Ah Fiquei triste Mano Olha a diferença Véi Ah Véi Que? Olha lá Tá muito mais louco Não é porque Você jogou no macaco Labeado Não Então Mas Fica muito louco Desse jeito Véi Se desse pra andar desse jeito Mano Nossa Mano Eu fiquei até molhadinho Sorry Ficou louco assim Não ficou? Ficou Nossa Louco Ficou essa roda aqui Mano Essa roda ficou zica Mano Matou o carro Né gurizada Tipo Você coloca a roda dessa daqui Tipo Eu nem quero mais ter 180 Ô Ficou mais bonitão Ô Mano Você sabe que Eu vejo Eu vejo essa roda É a cara do baraca Tá ligado? Só um papinho Aqui assim Não vou falar De valor final Eu fui mostrar Essa roda aqui Eu falei Esses dias Brincando Numa conversa Eu falei assim Devido As barbeiragens Do baraca No circuito No circuito E daí ele falou Que esse dia Riscou a roda Do carro dele Viajando Fez um kizuzin Aí eu peguei E falei assim Nossa Ainda falei Perto da Ju Não dá nem Para emprestar 180 Para o baraca Dar um rolê Porque se ele Fizer um kizuzin Naquela roda Perde até Amizade O amor Que eu tenho Nessa roda Só que Eu fui falar Para o baraca Hoje O baraca Chegou que Eu tinha pagado Tipo A preço Das xingling Sem conta Nas quadras Eu achei mesmo Olha eu vou te falar Você sabe porque Que ele não foi Domingo no kizuzin Por que Porque não tinha Pedra e barranco Mas assim Eu vou falar A verdade Para você O kizuzin Circuito É foda Mas tipo assim Se for um circuito Vamos supor Lá no kuibuki Lá agora Com o itigou Tá bom Eu libero O itigou Na moralzinha Para o baraca Só que Tem que ser No estacionamentão Lá Tipo Vai na paz Tá ligado O carro O carro É Mas onde tem Predra Preda Não dá para Deixar o baraca Mano Um dia Semana que vem Eu prometo para vocês Vou fazer um vídeo Contando a história Do baraca Com a primeira experiência Da vida dele Não vou falar mais nada Vai ficar por um vídeo Mas assim Lembrando que o baraca Nunca tinha pegado Um carro de dor E ido para a pista Sozinho Ele fez uma coisa Assim Que até Deus Duvidou dele Tá ligado Os anjos dele Falou assim Não 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 Tudo calculado Ele falou assim Mano Eu já estou andando O maior tempo Do lado dos caras Impossível Eu não sei fazer alguma coisa Não E eu E eu E eu E eu E eu Eu com essa boca miserável Minha Eu falei assim Baraca Pode Baraca Pega qualquer carro E vai Porque tipo assim Tem outros carros chiques Que dá para ir Tá ligado Eu falei Vai Vai na fé Ele falou Não Vai bater o bagulho Eu falei Baraca Se você bater num circuito Que não tem lugar para bater Você é muito burro E eu falei Não falei Baraca Impossível Mas assim Eu cheguei num ponto Que você não pode duvidar Da qualificações Das pessoas Mano Baraca mirou uma pedra E eu Eu vou contar isso Outro dia Mas graças a Deus Não fez nada É Foi só Na verdade Foi só história Só história Não fez nada Mas foi engraçado Os caras me contando Os caras lá no circuito Me contando O que você fez com a pedra Mano Eu vou contar isso Num outro vídeo Que é É vídeo assim Para vocês cagar De dar risada Tipo meia hora Tá ligado Eu fiquei dando risada Uma hora sozinho Tudo calculado Mas assim Como foi a primeira experiência dele O carro também Não tava Tipo assim Literalmente é um carro Que nem é carro de dor É esportivo Mas Mano Tava tudo errado E simplesmente Ele abasteceu Trocou o óleo E foi Mas se divertiu Isso que importa E é o seguinte Cagadas tem O bom que agora É o seguinte A próxima Você já tá ligeiro Cara Você já tá ligeiro Entendeu E é o seguinte Mano Todo começo Tem cagada Isso é inevitável Eu tenho as minhas também Só que eu jamais Vou contar Só quer contar as minhas Tem E tipo Tem muitas É que as que eu tenho Não pode contar O bagulho é meio Underground mesmo Porque antigamente A gente não ia pro circuito Pra prender Mas é isso aí Gurizada A etapa de 180 Vocês viram aí Como que tá Depenado Mano Não sei se Quem conhece 180 Sabe que a porta-mala Ela nunca para Descobrimos que o peso Do porta-mala É o aerofólio O bagulho para Você reparado Tiramos o aerofólio E parou A gente achou Que o amortecedor Tava ruim Aerofólio Gurizada O que deu de trampo Pra eu e o Baraca Tirar esse para-choque De trás Com 95 parafuso Eu fiquei duas horas Eu e o Baraca Pra arrancar essa traseira Vamos pedir pra galera Será que as lanternas Do cookie Vem? Será? Tô estudando essa ainda Será? Ai ai É gurizada Ó Não é a cor do 180 Tá? Mas eu vou dar Olha o mato Comendo Vou mostrar pra vocês Aqui um teste Que eu fiz pra pintar Um carro de cliente Né? Vai vir um carro De um japonês Ó Esse vermelho É um vermelho tricote É base E o vermelho Né? Ó Bem metálico Esse aqui eu fiz um teste Não tá invernizado Tá? Ó Vermelhão Tá vendo? Fiz um teste Com o cliente Ele vai chegar daqui a pouco Vai trazer um carro E nós vamos pintar dessa cor Vou ver se ele vai gostar Eu fiz um testezinho Nessa roda aqui Que tá uma batida Pintei aqui Só pra ele ver Se ele gostou da tonalidade Aqui eu passei Com um fundo de outra cor Pra ficar mais escuro Pra ver Mas eu não gostei Aqui já ficou da hora Aqui tá escuro já Mas mano Ficou tipo bem cerejão E Mano Da hora Que é um teste Tá? E vamos ver se ele vai Vai gostar Não é a cor do 180 Tá gurizada Vou adiantar pra vocês Que eu vou mudar A cor do 180 Assim ó Uma cor que vocês Vão ficar em choque Em choque Júlio Fala aí Fala aí Fala aí A gurizada Vai ficar em choque Ou não vai com a cor do 180 Vai ó Chique demais Vai ficar em choque Ou não vai Vai O que você acha Baraca da cor? Ficar chique Mas chique De zero a cem Quanto? É cem Porque finalmente Ele escutou meus conselhos Mas você entendeu Por que que eu não Pintaria daquela cor Eu falei pra você Quanto que eu gastei Na tinta né Então tipo assim Na verdade É porque gurizada A gente quer fazer propaganda Desse tipo de Pintura Entendeu? Que a gente vai fazer Então a gente já vai lançar No 108 No menstruado né Que talvez não vai ser Mais menstruado Mas Eu acho que precisava Essa virada de chave Entendeu? Mas você sabe Que por mim Ia ser a mesma cor Porque mano Essa cor é da hora E tipo assim Tecnicamente falando O material é mais barato Entendeu? Então Eu não vou filmar Juliana ali Que ela tá Numa posição meio estranha Mas isso aí gurizada Já falei um monte de bosta Aqui já Mas finalmente Ele abandonou O vermelho básico Tá ligando? Vermelho básico? O Baraka chama Esse vermelho gurizada De vermelho básico Que a gente pinta Dos carros Tudo de vermelho ali Né gurizada Ele fala que esse vermelho É vermelho básico Ó Vou falar nada Pra você tá? Errado eu não tô Não Errado você tá Erradíssimo Erradíssimo Esse vermelho aqui É o vermelho do amor Vermelho Ferrari É Aí ó Aí ó Vamos colocar o cavalinho No capô? É o vermelho do gato Que tira as tampas Você tem que Tinha que filmar Quando tava Tirando Mano Mas ia dar 3 horas De vídeo Gurizada Tiramos a tampa Aqui já Mano Tá lá Olha mano Você é louco As rodas Mais lindas do mundo Vai ser amarelo agora Vai ser amarelo Outro bumblebee Você acha? Vai ser né Você tá ligado Que se pintar de amarelo Não faz Isso aí que amarelo Amarelo Né? Transforma ele em ciclota O Vinícius fazendo um serviço de reparação Que depois eu mostro pra vocês Vai ser em outro vídeo E aí E essa altura Mano Tô encasquetado Com essa altura Deixa assim ou não Eu sei que a traseira Eu vou cambar mais Tá pouco cambado E a meta é aquilo ali Que que você acha? Nossa Esse aí ficou bem Dori-dore Né? Só que pra mim deixar nessa altura Eu tenho que colocar as molas Igual as que eu coloquei na traseira Mas o que é Dori-dore? Oi? Expliquei O que é Dori-dore? Dori-dore? Mano Eu sei o que que é Mas não sei explicar Então não sabe Não é Eu sei o que que é Mas não sei o que que é Você me explicou já Muito tempo atrás É Calma lá Eu tava pra fazer essa pergunta Calma lá É É E quem me explicou foi você Doreue-dore Dress Dress Em inglês, né? Aí ó Lembrei Aí ó Viu? Aí ó Oi teacher Dress up Yeah Dress up É É O estilo Aí ó Viu? Falei que eu sabia Você tinha me explicado, Zé Ô Zé E Dori? O que que é Dori? Hã? Dori. Dori é de Doritos. Doritos. Acertou, miserável. Mano, o vovô do Drift que me ensina os bagulhos. Acho que eu não sei, mano. Porra. Olha a grisadeira. Dá uma pitada, mas... Digita aí, hashtag vovô do Drift. Não, mano. Não vai vir dar meme isso aí. Ai, ai. Mano, olha essa roda aqui. Toda hora olha. Me dá nojo, velho. Essa roda esqueci, né? Essa roda aqui quase foi pro Rio. Ah, é a famosa. É, eu falei que eu vou fazer um episódio de dia. Vou pegar o Baraka e vou contar a história do Baraka. A famosa... Mais um spoiler pra vocês. Essa roda quase foi parar dentro do Rio. O maioria não tá sabendo. Hã?